E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui, eu falo o Hidoculto e bora para mais um episódio do nosso Diários de um Pesquisador Coromon. E hoje, vamos participar... Opa, com licença, você possui o ingresso? Por favor, dirija-se à mesa primeiro. Não tem ingresso, então vamos participar aqui do... Torneio Coromon, não lembro o nome desse bagulho aqui. Boas-vindas ao primeiro... Ah, ao Desafio do Espelho, né? Anual Deluxe Solids. Mas as inscrições se encerrarão em breve. Há poucas vagas abertas para hoje. Se estiver aqui para competir, agora é a hora. Eu estou. Maravilha, deixe-me bloquear uma vaga para você. Bloquear uma vaga para mim? Está bloqueada a vaga para mim. Não tem mais vaga para mim. Na verdade, não é isso que ela quis dizer, mas é estranho o jeito que ela falou. Obrigado. Para onde devo ir? Por aquela voz? Deve ser. O inigualável Hidoculto. E aí, Larry? Hidoculto, está preparado para o desafio? Espero que tenha olhado no espelho todas as manhãs. É preciso estar com a melhor aparência possível. Eu espero que seus cromons também estejam preparados para qualquer estratégia. Ah não, não me diga que veio às cegas. Uau, quanta ousadia. Tirando o orgulho de lado, não pegue e leve neste evento, Hidoculto. Deu seu melhor, pois no final só pode haver um único campeão. O prêmio altamente cobiçado é um novo módulo de manopla. Então, o nível da competição vai ser alto. Bem alto. Bom, não devo arruinar a surpresa, mas espero que tenha feito as pazes com seu esquadrão. Como assim? Eu não estava brigado com eles. O que está esperando? Suba lá, Hidoculto. A multidão o espera. Senhoras e senhores, que competição emocionante tem sido? Vimos muitas derrotas devastadoras e lágrimas. Agora, meus caros, tudo se resume a isso. Boas-vindas a uma última, uma das últimas tentativas ao desafio do espelho deste ano. Peço a todos uma salva de palmas para Hidoculto. Será que Hidoculto é quem sairá com o extremamente útil, altamente valioso e tão desejado módulo de ler? Ler? Ué, vamos descobrir agora. Hidoculto, conheça seu oponente. Um cubo? Não é qualquer cubo. Seu oponente é um cubo de reflexão. E parece que o cubo terminou sua análise de oponente. O que está acontecendo? Após a análise total, o cubo de reflexão agora criou um clone temporário, mais forte que o original. Eita porra. Vamos lá, vamos ver como o nosso desafiante se sai contra a própria equipe de Coromons. A batalha está prestes a começar. Será que hoje teremos um vencedor? Será que este é o momento que o cubo de reflexão será derrotado? Caraca, velho, vou ter que enfrentar a minha equipe? Isso é muito bizarro porque eu estou com um Coromon de level 20 que eu acabei de pegar e eu não farmei ele ainda. Ai, que droga. Vamos começar. Ixi, Maria. Nossa, que isso? O mal está de cor diferente. Por que eu não estou full life? Eu não fui no... Perfeito! Perfeito! Que maneiro, cara! É o primeiro perfeito que eu vejo. Ele é roxo. Caralho, mas é muito feio essa cor dele. Eu prefiro essa cor original aqui dele. Apesar que não é essa a cor original dele. Não, essa é a cor original dele sim. Eu não sabia que ele não era potente. Olha só. Quero ver o mal potente, então. Bom, o mal é fraco contra o golpe de... É, vamos colocar o Psicronxito, né? O Tapa não vai dar dano, mas vai tirar um pouco da minha defesa. Ele tem o golpe de corpo. O golpe de corpo não é forte contra mim, né? Não. Todos os meus golpes são muito bons contra ele. Se eu não me engano, ele tem bastante defesa física e pouca defesa mágica. Esse golpe, ele não é tão bom, né, velho? Esse daqui é muito melhor. Nossa! Esse perfeito deve ter aumentado tudo em ataque. Necritou e só tirou isso. Confundiu. Ah, é porque ele tirou uma defesa também, né? Isso faz diferença. Matou. Dei sorte no crítico, então. Caramba! Olha, todo mundo ganhou XP. Ah, quer dizer, todo mundo não. O Roberto não ganhou, porque ele tá sem o XP Share. Gasparzinho aumentou. Surrado! E lembra os golpes que ele tem? Ataco o alvo das sombras tem 20% de chance de causar confusão. Ele é precisão, poder físico. Esse dos insetos é um golpe de status, né? Enquanto o ponto de vaca dos oponentes, o próximo ataque do oponente causa 2,2,5 vezes o dano. Mas não poderá causar dano crítico. Saliva grudenta. Cobre o alvo com saliva grudenta, reduzindo a velocidade em dois estágios. Olha que legal. E a mordida é sinistro. Morde o alvo com dentes afiados. Possui 10% de chance de fazer o alvo sangrar. E é físico. Aparentemente esse carinha é todo físico, né? Andar das sombras é físico também, né? O que o surrado faz? O usuário consegue vingança por seu esquadrão, batendo uma vez, uma vez, mais uma vez, para cada membro do esquadrão desmaiado. Ah, isso aqui nunca vai servir pra mim. E é normal, né? Isso aqui nunca vai servir porque meus esquadrões não ficam deitados, né? Eles vão embora pra sempre. O Roberto, perfeito! Caraca, olha o tamanho do zóio dele. Caramba, o Roberto, perfeito, ele é muito feio. Meu Deus do céu, Roberto. Calma aí, cara. Ele tem muita defesa física, né? Então eu vou ter que dar golpe... É... Meu Deus do céu. Não, Roberto, porra! Ai, meu Deus. Não acertou! Não acredito. Fudeu. Hum... O único que tanca o Roberto é o próprio Roberto. Vou ter que curar o mal. Cara, não acertou, velho. Eu não acredito nisso. Você não pode usar item nessa batalha. Nossa, o mal tinha que ter acertado, cara. Meu Deus. É verdade, ele tem bem descansado também. 30 de dano. O ataque de bolhos deu mais dano mesmo. Não, nem 30 de dano. Deu 20 e... 26. 5, 10... É, no outro deu mais dano, sim. Meu Deus! Putz! Ah, eu vou perder. Será que eu perco os Coromons? Uh! Matou. Mas agora lascou muito. Porque como que eu vou usar... A defesa dele é absurda de alta. Não, aumentou de level também. O Gasparzinho tá fraco, né? Pelo amor de Deus. Aê, garoto. Bom, o Gasparzinho, ele não tem golpe que dá dano... Ah, mas faltou o Franklin. Nossa, pior que ele não consegue dar nenhum golpe. Lascou-se. Nossa, o Gasparzinho vai ter que enfrentar o Gasparzinho. O Franklin enfrenta o Franklin. É a única coisa, a única opção que eu tenho. Bom, o meu Gasparzinho tá um pouco mais forte, na verdade. Tá 21, né? Que aumentou agora. Saliva grudenta, beleza. Só tá atirando. É, velocidade. Velocidade é tanto faz. Ele tem um golpe que é bom contra mim. E eu tenho um golpe que é bom contra ele. Ai! Critou! Que maldito! Puts! Ele não vai aguentar. Eu acho que o Psicongito, ele aguenta. Ele é físico, né? Então. Perfeito. O bicho nem sentiu. Nossa, eu tinha que ter o buff de defesa aqui, né? Porque pra enfrentar o Franklin seria muito bom. Eu acho que qualquer um aqui, resolve. O Franklin não tem nenhum golpe especial. Vamos ver como é que ele tá. Na verdade, ele é bem equilibrado. Os dois estão equivalentes. A velocidade dele é bem baixa, olha só. Ele tem uma defesa legal também. Eu não sei o que eu deveria aumentar mais pra ele. Tem que ver depois lá no... Defesa especial. Caralho! Ele ficou muito feio. Ficou verde? Porra! Ele virou outro bicho. Ele não é... Ele não é mais de fogo. Agora ele é... Radioativo? Sei lá que porra que ele é. Eu vou tentar usar esse golpe porque... Ah, ele tem um golpe especial. Nossa! Ok, não deu muito dano. Tentar ver se eu consigo fazer ele cair. Gritou ainda. Foi abatido, beleza. Só que não adianta porque ele ataca primeiro, né? Não adianta porque ele ataca primeiro. Ó, foi incapaz. Ok. Nice. Eu acho que não mata. Labarida. Ai, ui. Matou. Faltou alguém? Faltou um Psiconchito, né? Putz, é verdade. Nossa, esqueci. Não, não faltou não. Ou faltou? Faltou sim. Ah, ele eu gostei até. Nossa, o Franklin não tem a menor chance. Bom, o Psiconchito, ele só tem golpe físico, só que não, né? Eu coloquei um maldito golpe especial. Se ele usar o golpe especial no Roberto, o Roberto não vai sobreviver. Mas o Roberto não vai conseguir matar ele também. Num golpe, não vai. Então não compensa. O Franklin vai ter que aguentar. Arranhou. Hum, ok. Isso aqui não vai dar dano nenhum, né? O problema da trombada em chamas é que também não vai dar. Mas vai ter que ser ela. Nossa, deu 10 de dano. Furo de concha. Ah, ele vai tomar dano também. Mas olha o dano que ele me deu. Ele nem tomou dano. Ferrou-se. Um golpe dele já me fudeu todo. Roberto, você vai ter que aguentar, Roberto. Por favor. Não, furo de concha. Aí, fudeu, perdi. Roberto não vai. Ah, que? Nem tirou dano. Roberto, apê demais. Por favor, Roberto. Três. Três. É só isso que eu te peço. Boa, Roberto. Caralho. Muito bom. Puta que lá, merda. No limite do sanduíche. Caralho. Roberto, herói demais, velho. Puta vida. Eu não sei se eu perderia os Koromon se eles morressem, mas eu tava com muito medo de perder. Eles disseram que era impossível. Que aquele desafio era insano. Mas eles estavam errados. Temos um campeão. Senhoras e senhores, uma salva de aplausos para a Hidokuto. Mãe, é meu filho. É. Mãe mais orgulhosa do mundo. Eu sou a mãe mais orgulhosa do mundo. Foi isso que ela disse, né? Mas tudo bem. Hidokuto, suba. Hidokuto provou que somente força não é tudo. A estratégia é a chave. Por isso, a Luke Solis lhe concede com orgulho o módulo Lair. Ou Lair. Módulo Lair instalado. Hidokuto é um dos sortudos. Nada de continuar olhando lixeiras sujas para descobrir que estavam vazias. Um piscar de módulo Lair... Ah, agora eu posso saber onde estão os itens. Um piscar de módulo Lair revelará todos os itens escondidos instantaneamente. Use-o com responsabilidade, Hidokuto. Pois raros... Pois raros terão essa chance. Ah, tá. Pessoal, isso conclui todo o nosso evento este ano. Agradeço a todos pelo apoio e torcida. Continue treinando e nos veremos novamente no ano que vem. Ah, meu docinho, meu Hidokuto. Você conseguiu. Estou tão orgulhosa de você. Mãe, não sabia que você estaria aqui. Quando vi que a Luke Solis estava preparando um evento e que seria aberto ao público, eu, nós... Desculpe interromper esse reencontro comovente. Essa deve ser a mãe do Hidokuto. Meu nome é Rigel. Sou o supervisor de Hidokuto. Você deve estar muito orgulhosa. Em seu pouco tempo trabalhando para nós, Hidokuto foi muito além de qualquer expectativa. Isso é verdade. Desde quando Hidokuto era pequeno, ele sempre quis fazer parte da Luke Solis. Então saber que Hidokuto está indo tão bem aqui, você não faz ideia do quanto isso me deixa feliz. Quem sabe quando as coisas estiverem menos ocupadas, eu possa lhe oferecer um tour pelo campo. Contudo, do jeito que as coisas estão, está tudo um pouco... Sem problemas. Eu entendo. Hidokuto está bem ocupado esses dias. Fico feliz de poder ter um momento com ele. Dexter, temos um treino para pôr em dia. Hora de dar até logo para Hidokuto. Por que todos estão fazendo tanto alarde sobre você derrotar um Kubo? Até mesmo eu poderia fazer isso. Bom, até mais. Pô, foi difícil pra caramba o Kubo, hein? Eu amo você, Hidokuto. Espero que me visite quando tiver um tempinho. Que nos visite, né? O irmão dele está ali também. O irmão dele chato pra caralho. Hidokuto, vamos reunir na área de acesso restrito. Tá, mas eu quero tentar evoluir o mal. Eu não tinha percebido que ele não era potente. Hidokuto, está você. Acho que estamos nos aproximando de Tomás. Por isso, gostaria de lhe dar algo que deve acelerar suas viagens. Uh, finalmente, hein? Caramba. É o teleporte do Goku? Se tem algum lugar aqui, só um segundo. Aguente firme. Você encontrou a Lumon? Aguente firme? Você encontrou a Lumon? Hidokuto, mantenha a distância. Esse é um espécime muito delicado. Você deve se lembrar do caos que esse Lumon pode causar quando irritada. Ele fez mais alguma coisa desde que a capturou? Sim, aquele negócio continua teleportando as pessoas. Ele tem nos colocado em todos os lugares. E esse Lumon pode imitar perfeitamente qualquer Coromon que avistar. Uma metamorfose temporária. Olha. Ele é um dito? Ah, acho que vi algo do tipo recentemente. Parece um grande poder para ser domado, então só pudemos observar por um breve período. Mas o mais estranho que observamos até agora é que ele não parece respirar. É um robô, será? Sabe? Nada. Mesmo assim, sinais vitais mostram que ele está vivo. Como pode? Ainda há muito a se aprender sobre essas espécimes mutantes. Esse tipo de diferente é de Coromon. Hidokuto, é claro que você quer dar uma olhada no Lumon. No fim das contas, foi você quem batalhou contra ele. Sim, inclusive quase me ferrei. O tipo único que detectamos neste Coromon deve nos dar pistas em relação ao Tomás. Por favor, permita-me colaborar mais na outra sala. O novo tipo surgindo é muito empolgante, mas também vem com diversas novas preocupações. Não sabemos que perigos ao ecossistema esse tipo pode causar. Seria uma espécie responsável pelos desastres ocorridos em Vélua? Seria essa espécie responsável pelos desastres ocorridos em Vélua? Seria esse o motivo dos Uubonianos estarem atrás da essência de Titã? Juntar as essências de Titã, entender o propósito deles. Tenho a sensação de que será mais importante do que imaginávamos. De qualquer forma, adaptamos o busca-essência que você nos deu mais cedo para rastrear o novo tipo. Ele nos deu um sinal vago nas montanhas de Batavi. Lá pode ser onde os Uubonianos estão. Vá assim que puder. Encontre os Titãs lá e, é claro, fique de olho também para ver se encontro o Tomás. Tome aqui algo para acelerar as suas viagens. Minha própria prancha deluxe. De quando eu era mais jovem. Ah, é uma bicicleta. Ela me ajudou bastante no passado. Mas, hoje em dia, acredito que seja uma hora de passar lá em diante. É, ele não pode usar mais, né? Está de cadeira de rodas? Prancha deluxe. Parece uma pá. Isso deve ajudar você a chegar na rota ideal para as montanhas de Batavi. Onde não um, mas duas essências de Titãs foram localizadas. Uau! Onde devo levar esta prancha deluxe primeiro? Você deve ir atrás da essência de fogo primeiro. Ela está nas profundezas do vulcão de Vlamma. Nas montanhas de Batavi a oeste. Finalmente eu vou poder capturar aquele bicho de... Como foi o nome dele? Vulcanoide lá, não lembro. O jeito mais rápido de se chegar lá é surfando nas águas a oeste de Darúdica. Uma gruta bem viajada. Farei o meu melhor para encontrar a próxima essência de Titã. Boa sorte, do puto. Sempre bele como o sol lá fora. Eu tenho que achar esse lugar aí agora, né? Por que eu estou vindo no telefone? Não é no telefone. No diário. Deveria dar uma olhada em Vlamma para encontrar o próximo Titã. Esse daqui, ó. O Mou-Tai, né? O Mou-Tai dele. Você fala mais alguma coisa? Encontro todas as seis essências de Titãs, mistérios... Tá bom. Ih, ficou puto. Magia sombria. Que descoberta incrível. Quais outros segredos do universo esconde de nós? Não posso esperar para descobrir. Nunca vi nada como esse Dumon. Mas espero que acabemos logo. Ele possui habilidades assustadoras. Deixa eu ver, inclusive, aqui no banco de dados. Ah, inclusive agora eu conheço como é a versão potente, perfeita dos meus cromos. Pô, eu queria muito esse Bezer. Ele é tão bonito. Mas quem que eu estou procurando? Você também é até... Talvez pudesse ter você no time. Esse bichinho não. O Ace não. Caralho, esse bicho é muito bonito, velho. É muito bonito. Esse é a geleia aí. Tem a última evolução que eu ainda não vi. Aqui, você. Ah, então é sua evolução. O que que isso aqui é? Onde eu vi você? São muito frágeis. Mas se eles se moverem no frio, eles podem recuperar sua força. Não os arremesse. Não os arremesse. Sortudo, antártico, boneco de neve. Ele tem pouca vida, velocidade... É. Velocidade de vida é a mesma coisa. Tem bastante ataque, defesa. Ó. Mas ele tem pouca vida, né? Aí a defesa dele é alta. Bem alta até, na verdade. As duas defesas. E esse carinha aqui? Eu quero ver como que está a defesa dele. Ele tem defesa especial bem ruim. Um ataque especial mais baixo, mas ele tem mais vida. E uma defesa legal. Esse acta parece ser melhor, velho. É que ele tem menos vida. Bem menos vida. Mas ele é bem mais equilibrado nas defesas. Aí a vida eu posso, sei lá. Não sei. Esse bicho é bem legal também. Um ataque especial alto. Eu preciso de um bicho com um ataque especial alto mesmo. Defesa normal. Normal. A velocidade dele não precisa ser alta, não. Eu não ligo que os meus coromons sejam lentos. Ó, esse cara não tem evolução. O polvinho. O Lumo tem uma terceira evolução, aparentemente. O Pelerbot também. Esse bicho também. Olha só. Talvez, né? É, esse bicho também, com certeza. Sandril. Peraí. Ah, eu tenho. Eu tenho o perfeito também, olha aqui. É feio pra cacete de perfeito, na real. Vai ser tudo bem. Eu quero aumentar o nível do mal, cara. Quero potencializar ele. Porque eu não sabia que ele não estava nem como potente. Desenvolvemos novos modos dos patrionadores. O que eu tenho que fazer aqui? Ih! Usei sem querer. O que ele faz? Ele pisca, será, onde tem item? Ali, ó. Ouro. Caraca. Como é que eu não peguei isso aqui? Ah, nossa. Não é aqui. É aqui. É, óbvio. Por isso que eu não peguei. Nossa, lá do outro lado também. É, nossa recompensinha é bem vagabunda, né? Eu já peguei. É interessante esse modulozinho aqui. Nada. Aqui, acho que eu já peguei tudo. Sim. Vambora. Nossa, agora é. Agora ferrou tudo, né? Eu vou querer ver todas as possibilidades possíveis e impossíveis de itens que eu posso ou não pegar. E como é que usa o... A bike. Aqui. Passe sobre as águas com estilo. Ah. Tá, mas eu preciso ir no centro coromão primeiro. Caramba, já preciso que eu sobreviva. Aquela batalha é absurda e acabo morrendo. Por conta de uma idiotice. Eu vou ter que teleportar pra outro lugar também, inclusive. Porque eu tenho que colocar o mal lá no... No laboratório. Boas-vindas ao centro treinadores. Gostaria de cuidar dos seus coromãos? Com certeza. Obrigado por aguardar. Reupiramos completamente seus coromãos. Bom. O que tinha aqui em cima mesmo? Não lembro. Não eram vocês que potencializavam? Não era, né? Estamos configurando exercícios de treinamento para todos os pesquisadores de batalha luxórias para que possam fazer o seu trabalho com eficiência. Tá. Não dá pra entrar aqui. Eu imaginei que não era aqui. É lá na... Onde eu derrotei o cara elétrico, né? Vamos pra lá. Vamos ver o que nós temos de bom aqui nas áreas. Gelo e coisas. Não. Esse peixinho tá aqui também. Mas também dane esse peixinho, né? Ninguém liga pra ele. Ó, aqui tem esse bichinho. Eu poderia ficar com ele, né, cara? Não é tão difícil de achar, inclusive. O que mais que a gente tem aqui? Nossa, aqui tem muita gente. Só que eu não vi todo mundo, né? Esse cara eu não vi, esse cara eu não vi. O cara segurando uma cruz. E aqui? Aqui eu vi todo mundo. E ver a evolução do meu bichinho, que eu quero capturar a Lula. É. E aqui embaixo tem o quê? É o Ace. Não, putz. É, é pra teleportar pra ali, mas... Não sei exatamente o que eu vou fazer ainda. É pra cá. Eu vou ter que esperar um pouco pra poder pegar o mal de volta, né? Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer um corte aqui enquanto eu tento potencializar o mal. E eu vou tentar capturar aquele bichinho de gelo. Não é tão difícil, na verdade, de capturar ele. Não tinha um potencializador melhor em algum lugar? Não, acho que não tinha, não. Acho que só tinha esse cara mesmo. Então eu já volto, já. Bom, vamos lá, galera. Voltei aqui. Vamos pegar o mal de volta. Vamos ver quanto que ele ficou de potencialização, né? Espero que eu tenha dado sorte. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês umas coisas. Ó. Eu capturei um Muffel potente. E capturei um Scarbone potente também, né? Que é o... Eu tava farmando aqui o gelinho. Que é o nosso bichinho de gelo. E acabei encontrando esses dois. E acabei capturando só por causa disso, né? Dei só pra mostrar pra vocês, né? O Puro Osso e o Bolinho. E o outro tá aqui comigo, né? Os dois. O Cubito. Que é o... Como que é o nome dele? Ele é um Frovar. Muito bonitinho ele. A vozinha dele é muito legal. Ele já tem alguns golpes legais aqui. O Arranhar já começa. Essa onda hipnotica é um golpe pra deixar adormecido. É legal. Drenar. Bom também. Explosão de Neve a gente liberou. Que é lança uma explosão de neve reduzindo a precisão do alvo em um estágio. Possui 10% de chance de causar congelamento. Não dá dano, né? Só um golpe de status. Endurecer pra aumentar a defesa. E a gente acabou de liberar isso aqui, ó. Esse Vento Limpador. Um Vento Limpador que faz a varredura do campo de batalha. Causando dano ao alvo e removendo condições de clima. E até que tem um poder bem legal. O Frova, ele é especial, né? Então o nosso primeiro atacante, o Cubito. Atacante especial mesmo, de verdade. Apesar que o Franklin também é, né? O Gasparzinho, ele é físico, né? Eu acabei fazendo merda, aumentando um pouquinho do dano dele de... Especial, se eu não me engano. Acho que eu aumentei um pouquinho. Não tenho certeza absoluta se eu aumentei ou não. Não me lembro. As habilidades dele é Glutão. Do Cubito, ele veio com a habilidade retirada purificadora. Toda vez que ele sai e volta para o dentro do Spinner, né? Ele recupera algum status que ele estava. Por exemplo, se ele estiver envenenado ou se ele estiver confuso. Eu imagino que ele recupere qualquer coisa, né? É uma habilidade bem legal até. Vamos ver se eu vou conseguir usá-la. Não, não preciso recuperar a vida, não. E vamos embora. Ah, inclusive eu coletei os XP das conquistas que a gente tinha pego, né? Eu estava level 24, fui para o level 44. Fazia muito tempo que eu não pegava, né? E liberei aqui um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Todas essas coisinhas aqui eu já peguei, né? E uma das coisas mais interessantes foi uma habilidade que eu liberei para o Franklin. Mas eu não coloquei nele ainda. Quer dizer, eu acho que seria bom no Franklin. É uma labareda de fogo. Porém, o Franklin acabou de liberar uma fúria de chamas. Que é uma habilidade especial, olha só. Finalmente, uma habilidade especial. E é uma habilidade especial com 100 de poder e 100 de precisão. É muito boa. Ainda tem 15% de chance de causar queimaduras. Essa habilidade, ela custou 8, né? Mas ainda é muito, muito, muito forte. Finalmente, o Franklin, ele está dando dano, né? O Roberto eu não upei ele, né? E o Psiconchito também não upei. Eu só troquei aquele golpe da concha por essa coluna de areia. Para se a gente precisar estalar o nosso bichinho, né? Começar a bufar ele. Vamos conversar com o carinha. Vamos ver para quanto de potencial o Maul veio. O Maul se juntou. Ele aumentou de 12 para 20? Mentira. Aumentou de 12 para 20? Cara, ele tem 9 pontos. Ele ficou com uma cor meio feia ali, né? Bom, vamos aumentar o ataque dele. Defesa, defesa. Deu 9 pontos, então. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Beleza. Fez bastante diferença, hein? Caramba. Deixa eu usar aqui o item nele. Leitor de potencial. Um Coromon, potente. Potencial de 20! Caralho, ele quase ficou perfeito! Caralho, ele foi de 12 para 20! Não é possível! Que sorte! O Franklin deu um azar, então. Porque ele ficou 16, tá vendo? Mais um, ele ficava potente. Umzinho só. Que tivesse vindo, ele ficava potente. Que droga, cara. Acho que ele tinha 12 também. Ele foi para 16. Eu achei que tinha dado a maior sorte com ele. O Gasparzinho, ele é 18. Então, ele é quase igual ao Maul. E o Cubito, ele veio muito bom também. Ele veio 18. O Psicongito, acho que ele é 17, né? Ah, 18 também. Ah, todo mundo 18. Então, foda-se. Todo mundo 18. Só o Maul, que é o único, pica mesmo. Toda beleza, ele quase, quase, quase ficou no level máximo, né? Na potência máxima. Eu estou usando esse daqui com o Franklin. Esse coraçãozinho. Porque ele recupera a minha vida. Eu tinha esquecido que eu estava com esse item. Deixa eu colocar no Maul. Não, esse daqui deixa no Franklin mesmo. É um bom item para ele. Ele apanha muito, né? É bom ele recuperar um pouco de vida. Será que o Psicongito talvez fosse melhor, hein? Porque ele não apanha quase nada. Ele ia recuperar ainda. Putz, ia ser roubado pra caramba. Eu não estou usando os itens. Estou sofrendo muito por causa disso, talvez. Mas eu preciso dar pro Maul o Disco Fedorento. Inclusive, eu ganhei esse daqui nas conquistas, que é uma pepita de ouro. Ganho ouro extra após cada batalha. Eu não sei se funciona pras batalhas que não sejam contra treinadores. Eu acho que não deve funcionar, não. Se alguém souber, me diga, por favor. Eu vou continuar usando o Disco Fedorento. Não deu pra farmar muito, não. Eu tô... Quanto tempo de gravação que deu aqui? Deu uma hora e vinte e dois. Eu tô quase uma hora farmando. E ainda assim, não deu pra farmar muito, cara. É incrível. Porque esse bichinho, ele veio no level nove. Ele tá no level dezesseis. Tipo, farmei nada. Esse bichinho tava level vinte e dois, né? Tá vinte e quatro agora, então. Não farmei quase nada. Eu não sei onde que é pra ir, vou ser sincero. Eu acho, eu acho, que é pra gente vir aqui em cima. Foi aqui que eu farmei, inclusive. Eu acabei pegando esse carbone aqui e o Muffel eu peguei lá embaixo, lá onde pega o Frova. Peguei o Frova depois e o Muffel veio antes. Vamos ver se eu estou certo. É aqui mesmo. Deve ter mais lugar pra gente poder explorar, né? Não é possível. Não estão caindo na isca. Mas nem tem o Vara. Dá pra pescar ou não dá, será? Eu acho que não dá pra pescar. Olha, era aqui mesmo. Gruta Vermeer. Muito engraçado ele girando. O Laikar. O que será que tem aqui pra nós? Ali, aqui. 37. Ah, é, a habilidade eu nem mostrei pra vocês. Eu não aprendi ainda com o Franklin, porque... Como eu liberei uma habilidade muito boa agora, se não me engano a habilidade que eu tinha pego... É 37, vou pegar agora. Paz Interior, não sei pra que serve. É, 48, não é? 58, talvez? Fúria, não. 68? Não. Não. 28. Não. Hum, 38. Tudo ou nada? Não foi isso aqui que eu peguei. Arinha Movediça. Pô, não lembro. Foi 12, eu acho, na real. É. Raspadinha. Não, não foi isso aqui, mas nem pegando. Hahahaha. Perfeito de agilidade. Espingo. Olho de precisão. Fúria. Mordida. Mordida venenosa. Vento do deserto. Bafo ardente. Foi essa daqui, ó. Bafo ardente. Eu acho que deve ser bom no Franklin isso aqui. Pô, parece um golpe de fogo, né? Mas, eu não aprendi como eu falei pra vocês, porque eu acabei de pegar uma habilidade boa pra ele, né? Pô, como é que eu... Ah, eu vou ter que ir na aguinha. Não dá pra descer por aqui? Não, precisa de uma escada. Deixa eu ver o que tem aqui. É que o Maul ele não vai deixar eu ver, porque... Não vem batalha quando eu tô com o Maul, né? Isso é bom. Mas, às vezes, pode ser ruim também. Posso trocar aqui, né? Galerinha. Aí, ó. Instantâneo. O quê? Você? No meio do mato? Impossível. Ó, é esse golpe aqui. Deixa eu usar pra vocês verem. Fúria em chamas. Chableu. É muito forte, cara. Muito, muito forte. Nossa, deu muita XP. Pena que eu não distribuí direito pra eles. O que eu tava fazendo, na verdade, era isso aqui, ó. Aí eu trocava pro... Pro Franklin. Mas que o XP Share seja bom, não é tão bom assim, né? Não, meu Deus do céu. Troca. Ó, é muito bonitinha a vozinha dele. Vocês ouviram? Deixar esse bicho aqui é pedir pra uma resistência. O Dampod vai dar só um tapa na cara dele. Olha isso. Ele ia usar o enfurecido. Ó lá, recuperou. Plum. Eu acho que mata num só. Ele tá o mesmo level que o outro, né? Né? Então, mata sim. Boa XP pra eles. Ó, já upou. Dezesseis. Vixi, tá ficando como? Tá ficando grande. Então vamos... Voltar aqui pro padrão. Galera, na real, vamos fazer o seguinte. No próximo episódio a gente continua a explorar esse local aqui, essa gruta. Por quê? O vídeo já tá muito grande pra mim. Pra vocês talvez não. Mas pra mim está. Então, no próximo episódio a gente continua, tá bom? Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui.